A Record TV reuniu vários convidados para uma noite para lá de especial. É o lançamento da macro série Jezabel. Mais um sucesso que você vai conferir aqui na tela da Record TV Goiás. E claro que a Hora da Venenosa veio aqui, onde está acontecendo esse evento, para mostrar tudo de pertinho para você, os bastidores, nossos convidados, nossos apresentadores. E além disso, tem mais uma novidade que a gente vai ficar sabendo hoje. Quer saber o que é? Vem comigo! Durante o lançamento de Jezabel, nossos convidados terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cada personagem. Claro, André Bancóf, o Rei Yacabe e também a nossa queridíssima Lidy Lisboa, que dá a vida a temida Jezabel. E para enfeitar ainda mais essa festa, um time de figurantes especial foi escalado para usar todas as vestimentas usadas na novela. Elas vieram diretamente do Rio de Janeiro para a Goiânia. Gente, quando eu falo para vocês, na Hora da Venenosa, para seguir o arroba marcosilvatv, porque é ele que conta todas as novidades, aqui ó. Estou com a razão, não estou, seu Marcos? Uai, é um trabalho em grupo, né? Em equipe. A gente tem uma equipe muito comprometida, uma equipe muito envolvida com todos os projetos da Record TV. E graças a Deus, todos os projetos têm sido muito bem sucedidos, têm sido muito bem executados, porque existe muita sinergia, todo mundo trabalha com o mesmo objetivo de levar ao público uma programação de qualidade. Você vai assistir todos os dias, de segunda a sábado, sempre às 8h40 da noite, uma novela que está muito bem produzida, com uma fotografia excelente, com um elenco maravilhoso, uma história, assim, envolvente, que com certeza, quem assistir não vai conseguir desgrudar. E a outra grande novidade da Record TV Goiás, a partir do dia 29, deste mês ainda, de abril, dia 29, segunda-feira, à meia-noite e 40, vai ao ar a primeira edição do Direto da Redação, o novo telejornal da Record TV, que com certeza também vai deixar todo mundo que assistir muito bem informado, à meia-noite e 40, de segunda a sexta. Apresentado por? Natália Mendonça, uma excelente jornalista, que chegou também à nossa família para fazer a diferença e deixar você muito bem informado. Agora, Lóris, vamos fofocar, eu já estava conversando ali com o Sr. Marcos, porque hoje tem outra novidade, né, que vai ser lançada, que vai ser contada, que é a estreia da Natália Mendonça, com o Direto da Redação, né, a gente tocou falando porque o Sr. Marcos já contou, e mais uma oportunidade para as pessoas poderem conferir o jornalismo da Record TV. Você que está há tantos anos aí, né, como jornalista à frente, de dar vários, vários dias, mas sempre tem alguém que não consegue assistir, e agora tem mais uma oportunidade, né? É, a Record TV Goiás já é uma emissora, emissora de Goiás que tem o maior número de horas de jornalismo local. Na verdade, a sociedade quer ver notícia local do seu estado, da sua cidade, e é mais um projeto, mais um programa que vai aumentar ainda mais as notícias do estado feitas para os goianos. Com a Natália Mendonça, a gente tem outro tipo de fofoca para fazer, porque o Sr. Marcos já contou, já fofoquei com o Aloares, temos você com estreia aí à noite, com aquele resumo maravilhoso das notícias do dia, e você estreando agora esse mês ainda, hein? Ai, eu estou muito feliz, Cristal, já que todo mundo falou, eu sei que eu posso falar também, né? É um resumão mesmo, como você disse, um resumão das principais notícias do dia, É o que a pessoa que chega em casa mais tarde, às vezes do trabalho, ou a pessoa que dorme um pouquinho mais tarde, quer ver, né? Um resumo, uma coisa mais compacta, mais enxuta, e realmente com as principais notícias do dia, não tem enrolação. É na lata ali, o que aconteceu mesmo, coisa bem resumida para informar quem quer ficar informado. Nosso convidado especial da noite, né? Um dos convidados especiais veio diretamente do Rio ou de São Paulo? Vim do Rio. Do Rio, direto para Goiânia para participar dessa festa linda. Alexandre Slavieiro, que está no elenco de Jezabel, como que foi, como que está sendo para você participar de mais essa grande produção da Record, Alexandre? Está sendo um prazer, uma honra fazer esse trabalho, acho que está ficando muito lindo, as pessoas vão gostar muito. Meu quarto trabalho na Record, eu cada dia me apaixono mais, eu tive um presente de fazer o Baltazar, que é um profeta, que vai pregar algumas peças aí para as pessoas, que vocês não podem deixar de assistir, mas está realmente sendo um prazer e uma honra fazer mais um trabalho aqui na casa. O que você trouxe na mala, lá do Marrocos? O que você comprou lá? Olha, eu comprei... Vou te contar rapidinho para vocês. Uma gravação que ele fez fora, onde que foi que você comprou várias adagas? Isso, também lá, só que foi num outro trabalho. No ano passado eu comprei várias adagas lá, tauregues, né, que são os rapazes que moram no deserto, e dessa vez eu trouxe muito tempero marroquino, muito, porque lá eles são exímios no tempero, e eu trouxe muito, eu trouxe mais de um quilo de tempero na mala. E como que foi, Pavão, para você fazer mais esse sucesso da Record, né, mas essa estreia que a gente tem certeza aí já está carimbada como um grande sucesso? É um sucesso, com certeza. Eu nunca participei de uma coisa assim na minha vida. Eu já fiz 70 produtos de... 70 novelas, fora as outras coisas. Claro que eu não fiz 70 novelas inteiras, né, gente, senão eu tinha 120 anos. A gente não vai nem pensar na sua idade, então. Não, 27 anos num corpinho de 67. E como que foi gravar lá no Marrocos? Gravar no Marrocos foi uma maravilha, uma experiência fantástica. Você, de repente, está gravando no mesmo cenário que foi gravado Cleópatra, de Elizabeth Traylor e Richard Burton, no mesmo cenário de Game of Thrones, fazendo uma coisa mais moderna, né? Mais um sucesso, mais uma super produção. E foi só o primeiro capítulo, mas, ó, tem muito mais por aí. Está muito bacana essa mega produção da Record. Gente, é muito fácil entrevistar essas mulheres bonitas. Aliás, eu não sei se é fácil ou se é difícil, porque é uma mulher bonita que ainda embeleza ainda mais nossas manhãs. E, claro, o talento é maravilhoso, né, Mariana Martins? Olha quem fala, né? Essa pessoa magra, diva, maravilhosa, gente. Você está sem comentários, viu? Mariana, você é ainda, vamos dizer assim, um pouco nova na casa e tal. Está se acostumando aí com essas novidades, porque é novidade atrás de novidade. E Jezabel é mais uma novidade maravilhosa da Record. Não, piscou é uma novidade na Record, né? Todo mês uma novidade, uma programação pensada para o goiano mesmo ficar ali parado em frente à TV esperando o que vai acontecer no mês seguinte. Enfim, estou muito feliz, sou nova na casa, mas assim, já estou bem habituada, estou muito feliz. E assim, dançando conforme a música, né? A gente piscou, tem uma coisa nova na tela da Record e Jezabel com certeza vai ser mais um sucesso. Ai, peraí que eu tenho que correr! Ai, peraí que eu alcancei! Cristal! E aí, quando você vai correr comigo, Cristal? Não, peraí, não. De verdade, de verdade. Não, gente, peraí, não, chega, chega, já corri muito. Eu agora realmente estou treinando um pouquinho mais, porque eu fiz feio, né? Eu fiz feio, acho que você não sabia que realmente era um desafio, né? Você achou que era brincadeira e chegou lá, a coisa era séria. O senhor veio aqui hoje para essa estreia maravilhosa, né? Que é mais um sucesso da Record, Jezabel, mais uma atração para o povo goiano. Claro, a minha família gosta muito, aliás, eu estou com o meu filho, o Marcos, o dia que mandou a mensagem para mim me convidando, e ele estava com o celular. Ele falou, pai, eu quero ir, está aqui o Azaf, aliás, o nome dele é Bime. Olha, tudo bem, Azaf? Tudo. Você estava curioso para assistir a estreia de Jezabel? Sim. Festa muito bonita, né? Que organização sensacional, todo mundo a caráter, e com certeza vai ser mais um sucesso de audiência da Record. Pode escrever. Sinceramente, admirado, que festa, que glamour, que luxo. Não está muito chique para essa estreia de Jezabel? Muito, muito. Acho que está à altura daquilo que a gente espera dessa mega produção da Record. A Record se especializou nessa temática bíblica, né? E as novelas e minisséries e macrosséries, no caso agora, são cada vez melhores, né? Mais bem produzidas. Eu li muito a respeito de Jezabel agora. De todas que já foram feitas até agora, incluindo as novelas, é a mais bem produzida, a mais sofisticada, o que prova que a Record está no caminho certo. Sou ansiosíssima, porque é uma trama que envolve vaidade, envolve muito mistério, envolve poder, e é o que a gente, que existia antigamente, Cristal, mas é o que ainda existe nos dias de hoje. Então eu sou muito curiosa, muito ansiosa por essa trama, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Fim do primeiro capítulo de Jezabel. O pessoal que estava aqui presente, todo mundo aprovou, gostou, sucesso garantido. E eu tenho certeza que você aí em casa também aprovou e gostou. E só pra você não esquecer dessa fofoca, de segunda a sexta, às 8h45, Jezabel, aqui na tela da Record TV Goiás.